Fala galera, aqui é o Motocanaboto Play com mais um vídeo de Last Day, se você for novo se inscreva no canal porque aqui é 4 vídeos todos os dias, 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite, não perca porque o YouTube não notifica, então pode entrar no canal que sempre vai ter vídeos novos, galera, pra quem sabe aí eu sou viciado em fazer invasão, né, e eu tenho que fazer o que? Missão do invasor, vamos correr aqui pra bruxa, porque hoje a gente vai matar a bruxa com a foice e com o... vamos tentar queimar ela, né, existe uma lenda urbana, galera, e rapaz, achei que eu tava com vontade de cocô, viu, mochilinha com carinha de cocô ali, ó, existe uma lenda urbana no Last Day que muita gente fala, né, que se a gente matar a bruxa na foice a gente corta a cabeça dela, que segue a cabeça dela, tá, eu fiz isso várias vezes, eu jogo o Last Day há quase, sei lá, 3 anos e meio, indo pra 4 anos, e eu já mato a bruxa desde o dia que ela entrou no jogo, não sei quantos anos tem isso, e eu só consegui a cabeça dela uma vez na vida, filho, não veio mais, cadê ela, olha ela aqui, ó, olha ela aqui, ó, deixa eu ficar de olho aqui, ó, e o que acontece? Não dropa a cabecinha dela não, galera, a cabecinha dela não dropa, não sei se, ó, vai ficar dando essas braçadas chatas aí, vai ficar dando essas baixadas doidas aí, ó lá, 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 aí tem gente que fala que se cortar, sei que a cabeça dela vem, mas eu acho que, meu, minha conta não dá sorte pra pegar a cabeça da bruxa mais não, viu? Ó, os bichinhos vindo, ó, os bichinhos vindo, ó, os bichinhos vindo, ó, os bichinhos vindo, ó, então vem, então vem, galera, corre aqui, corre, 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 pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, isso, agora vamos queimar a bruxa, galera, vamos queimar a bruxa, opa, ó, corta, corta, falhou, corta, corta, galera, eu tô aqui de volta, eu peguei meu corpo e a foice já foi quase a metade, então vou deixar pra usar a foice aí quando a gente estiver matando, tá, o sinalizador não é bom nela aqui não, então eu não vou usar, vamos dar pipoca aí, vamos dar pipoca nessa bruxa aí, velho, você tá doido, velho, sai fora, velho, sai fora, pode me dar uma abraçada aí, essa abraçada chata sua aí, sai fora, opa, calma, 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 ó, me deu um sacapuca ali, já ficou nervosa, os bichinhos tão saíram, meu Deus do céu, meu Deus do céu, pra quem não sabe, galera, na história, é a bruxa que manda a horda pra nossa base, tá, ela que comanda essa floresta doida aqui, ó, opa, aí, que ela já era uma bruxa mais do vírus, né, zumbi, aí imagina uma bruxa louca virando zumbi, ficou mais louca ainda, velho, ó, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, vem cá, vem cá, ah, e essa abraçada aí que você me deu aí, e essa segunda abraçada que você me deu aí, Nossa Senhora, agora me deu duas braçadas junto, sai fora aí, bicho, tá vendo que ela tá correndo atrás de mim, não? Sai fora também, ó, me deu só um sacodezinho ali, ih, rapaz, você tá nervosa, ela tá nervosa, galera, olha o tanto de zumbi que tá vindo do outro lado ali, eita, soco, grito, 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 fico nervosa de novo, ó, tomei, 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 vem galera, vem galera, vem galera, chute aqui no balta, chute aqui no balta, meu Deus do céu, tá louco, fio, tomei, 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 mais um, isso aí, agora a gente já vai, acho que agora a gente pode matar ela com isso aqui, hein, ó, ó, vem pra cá, bruxa, vem pra cá, bruxa, Não sou senhora, quase que eu esqueci de encher energia, quase que esse zumbi vai vir aqui em mim, ó, os zumbis viram em mim aqui, vem bruxa, vem bruxa, eu vou ter que pegar uma gola aqui, véi, pegar uma gola aqui, só pra me matar essa zumbizada que tá aqui, ó, não sou senhora, vai daqui zumbizada, eu quero matar esses zumbis que estão me atrapalhando aqui, beleza, 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 então vem cá, bruxa, vem cá, vem, vem cá, vem, peraí aqui zumbi, não sei o que eu quero não, e já era, não se cortou foi o pé dela, né, cortou o pé, mas a cabeça não cortou, hein, que excitado, então, galera, comigo e essa lenda aí, eu já me perdi as contas de quantas vezes que eu matei ela com a foice, e eu só consegui a cabeça, galera, a primeira vez que eu matei ela no jogo, eu nem foi, nem sei com qual arma que foi, mas com foice não foi, né, então pode até ser que com foice veio mais rápido, mas das milhares de vezes que eu matei ela com a foice, não vejo, eu vou ter aqui, ó, que agora eu tenho que matar os touros na fazenda, eu aproveito e pego essa caixinha aqui também, vamos lá, cuidado que o balta tá chegando, o balta tá armado e perigoso, vocês não veem não, bicho feio, vocês não veem não, sai fora, sai fora, a cabeça dele cortou, a gente só não pega, ele tá louco, vai fora daqui, vai na glock então, vai na glock, ó, quero brincar com o tour aqui, vamos ver, coisa boa, vem, coisa boa pro balta, vem, ó, tá a glockzinha aí, vem a glockzinha aí, vamos, 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 glockzinha, glockzinha, ó, não veio, nem mais veio um teste de coisa, beleza, daqui, galera, a gente vai partir lá pra fazenda, apareceu o vendedor aqui, no momento eu não preciso de vendedor, porque eu não vou comprar nada, mas, lá não é comprar, né, troca, aí chama o vendedor, mas ele não vende, ele troca, né, se você quer comprar alguma coisa e não tem dinheiro, não perca a oportunidade de baixar a Cowboy na descrição, o aplicativo que te paga pra ver vídeo, e indicar amigos, galera, que você pode ganhar de 20 a 500 reais por dia, não é zoeira, tá, a galera aí que tá duvidando, tá perdendo, uma ótima oportunidade, tem que baixar na descrição e usar o corte, galera, que tá na descrição também, tá, juntamente na descrição tem um vídeo ensinando como que faz, tá, então não perca, se você não baixou, galera, tá perdendo, você pode botar um trocado, na pior das piores aí, uns 10 reais por dia, você vai ganhar, se você conseguir fazer bem ali, é 500 conto no dia, filho, você tá louco, olha lá, tem que matar os três tourozinhos aqui, ó, cai, meu filho, não sei, mas eu falei, cai, caiu, adoro zumbi que obedece, velho, aí, o touro, achei que ele tava pegando tiro, não, vou te queimar, apesar que a pele dele já pareça tudo queimado, ó, também, vai, morre, 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 aí, tá doido, tá doido, tá doido, ia ser grandão, tá nervoso, né, tá meio nervoso, né, beleza, tá bom, tá bom, vamos morrer, aí, 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 cadê, vamos pra mais um touro, mais um touro, cadê o touro, touro, vem cá, touro, touro, ó, tem que ter cuidado que eu já morri com ele me dando a chifrada pela cerca aqui, ó, que não foi coisa legal, então enquanto ele tá dando a volta ali, ó, vamos pegar o de cá, cadê o outro, cadê o outro, velho, aí, touro, agora vamos lá na gola aqui, vamos lá na gola aqui, tá vindo aqui, é outro touro que tá vindo, ah, não, ele achei que ele ia que era o touro ali embaixo, touro tá vindo aqui em cima, ó, e beleza, aqui já foi a missão do invasor, ó como que a gente tem que correr muito, ó, opa, corre, meu filho, corre, vem cá, corre, corre, ele vai começar a correr, ó, correu, correu, se ele tá tomando muita distância dele, corre, ó, só que eu tô com a bota da SWAT, meu filho, o que é corre é muito, a gente corre é bastante, você não vai me pegar, não, rapaz, então agora, galera, só vai faltar eu tentar a sorte, ó, em achar o zumbido aqui, acho que é o Mike 52, se eu não me engano, mas eu vou finalizando o vídeo por aqui, que eu vou conseguir fazer essa missão pra fazer mais uma invasão pra vocês aí, todas as 8 horas da noite, invasão, se você gostou, deixa o like, eu sou o Balto X, e no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 100 reais por dia vendo vídeos no celular, então não pule esse vídeo. Esse é o meu saldo que eu fiz somente essa semana vendo vídeos no aplicativo Kawaii, se você também quer ganhar dinheiro, clique no link que vai estar aparecendo. Você vai entrar na página do Kawaii, clique em copiar o código, depois clique em baixar Kawaii pra ganhar dinheiro. A primeira vez que você for entrar no aplicativo, entre com a sua conta da Google Play, depois cole o código copiado anteriormente pra você já começar ganhando 1,80. Veja no mínimo 3 minutos de vídeo por dia, você vai estar ganhando moedas que podem ser trocadas por dinheiro de verdade. Você também pode ganhar até 12 reais, galera, por cada convite que você faz por um amigo usando o seu código. Depois é só sacar o dinheiro na sua conta, galera, e ser muito feliz. Para mais dicas e informações, entre no meu canal do YouTube, Dicas do Balta. Muito obrigado e vamos ganhar dinheiro.